Existe volume ideal e universal? Porque a galera vem... Cara, pergunta que eu mais recebo no inbox. Qual o volume ideal para quadríceps? Qual o volume ideal para o meu nível de treinamento? Pô, professor, estou fazendo três séries disso, três séries daquilo, três séries daquilo. Tá bom pra mim? Eu vou ter vontade de sacar a tebola de cristal. Deixa eu ver isso. Cara, assim, eu acho que tem algumas coisas que você sempre fala que eu vou repetir porque não tem como falar diferente. Primeira coisa, o volume depende do status de treinamento inicial. Então, se a gente fosse falar que existiria um volume ideal, eu poderia dizer que existiria um volume ideal de acordo com o teu status de treinamento. Se você é iniciante, intermediário, avançado ou altamente treinado. Fazendo referência àquele artigo que vocês publicaram colocando cinco fatores para determinar o status de treinamento. Tempo de treino, tempo de experiência, tempo de destreino, técnica e força. São cinco fatores. Então, primeiro, outra coisa que vai determinar o volume ideal é o teu volume prévio. Então, por exemplo, aí a gente pode juntar duas coisas. Aquele artigo que a gente vinha discutindo no carro enquanto estava vindo para cá. Tem o artigo do grupo do Libardi, que mostrou que 20% de incremento... É, da escarpélia, né? É, isso. Exatamente. Eles mostraram que 20% de incremento parece ser um número bom, só que eles só estudaram o quadríceps. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Só que, Belmiro, olha só, isso é tão louco que em cima desse 20% foi elaborada aquela recomendação de hipertrofia de 2021, que está lá o 20% em cima desse estudo. E lá, quando o cara lê, ele acha que aquilo foi testado em todos os grupamentos musculares e não foi. E aí teve aquele outro estudo publicado pelo professor Charles, o grupo do professor Charles, que mostrou que incrementos acima de 50%, quando pensa assim, bíceps e tríceps, não parece fazer muito sentido. Não traz resultado adicional. E além de não trazer resultado adicional, pode trazer problemas. Então, o que eu vejo sobre volume? Dá para juntar esses dois... Dá para juntar esses dois estudos. Eu diria que o pote de ouro está ali, entre 20% e 50%. Só que, cara, eu vou falar da minha experiência agora e vai ser difícil para algumas pessoas entenderem isso. Só para complementar essa tua resposta. Então, seria músculo dependente o volume também? Também. Também. Acredito que sim. Cara, o que eu penso? Quando eu treino com atleta, quando eu preparo atleta, eu não consigo nunca aumentar o volume em 20% a cada quatro semanas. Eu mato a pessoa. Não existe. Quando eu aumento o volume em 5%, eu já tenho sinais de overreaching. Tá? Então, assim, quem fala de aumentar 20% e tal, se você pegar aquele cara meia boca, que fala que treina, mas não treina tudo isso, que faz as séries mal feitas, beleza. Se eu aumento a 20%, ele vai ter um certo resultado. Uma vez eu fui dar uma aula de pós e fiz um cálculo. Falei assim, beleza. Vocês vão prescrever 12 séries para um cara, certo? Para a hipertrofia de quadríceps. E nós vamos fazer o cálculo de janeiro a dezembro. Quantas séries ele vai terminar em dezembro? Cara, o cara chega a 45 séries. Aí eu te pergunto, passou um ano de treino, o que você vai fazer no ano seguinte? Vai para 100. É? Não, é o hospital psiquiátrico. Se for 20%, é juros compostos. Quem está estudando um pouquinho de finanças vai entender aqui. É 20 sobre 20 sobre 20 sobre 20? Exatamente. Cara, sim. Para mim, eu já conversei isso com o Belmiro no carro, a gente sempre fala disso. O professor Charles fala bem disso. Ou seja, quem estuda de verdade e tem ética, fala a mesma coisa. Volume e ciclagem. Tem horas... É a mesma coisa do doito. Todas as semanas a gente falou. Assim, quando a gente entende o todo, a gente consegue encaixar todas as peças dentro do... E outra, vamos lá, velho. E principalmente, assim, eu deixo, ele acabou indo para esse lado, é músculo dependente. Então, pô, primeiro, é músculo dependente em qual sentido? Depende das características do músculo. Um músculo que é mais utilizado no dia a dia, ele vai precisar de maior volume. Tipo quadríceps e panturrilha, você vai precisar provavelmente de maior número de séries do que músculos de membros superiores, concorda? Porque a demanda já é aumentada. A galera, pô, quer hipertrofiar panturrilha, diz que não cresce, faz três séries. E faz nove séries para o bíceps. Era para fazer, talvez, o dobro do que faz para bíceps, fazer para panturrilha. Então, já começa por aí. Então, é músculo dependente nesse sentido, que depende das características do músculo. É músculo dependente no sentido de qual músculo você quer mais desenvolver. Então, é o que fala do volume crítico. O músculo que você quer mais desenvolver, você vai trabalhar em volumes críticos. Você vai pensar nessa progressão mais ajustada. Porque o músculo que você não quer desenvolver tanto, você não vai nem progredir volume. Você faz séries isoladas de antebraço? Eu faço três. Eu tenho feito bastante agora. Ah, mas se eu não vai... Ah, porra, vou fazer uma progressão para chegar a 45 séries de antebraço. É, claro que não. Exatamente. Vou chegar a 45 séries de abdômen. É que eu não fazia nada. Agora eu estou fazendo. Não é, mas na maioria dos casos, para um quadríceps, talvez, num cara em alto nível de treinamento, você deva chegar próximo disso. É, e assim, eu acho que essa coisa é bem interessante de ser discutida. Porque quando você pega, por exemplo, vários movimentos que você tem em rotação superior da escápula, ou que você tem em elevação da escápula, eles já são, por exemplo, os desenvolvimentos, eles são característicos de trabalhar essa rotação superior da escápula. E o trapézio, ele atua muito na rotação superior da escápula. Então, o cara está lá, socando a carga para cima, ele está imaginando que o motor primário é o deltóide anterior. Mas, na verdade, o trapézio está trabalhando quanto quanto e não contabiliza. Ele vai lá e fica fazendo encolhimento. Então, assim, eu acho que tem várias coisas que se a pessoa entender um pouquinho melhor de anatomia e sinesiologia, já não erra. Por exemplo, quando você pensar no latíssimo do dorso, ou quando você pensar em rombóide, redondos, você pensar na parte lateral das costas, na parte do miolo das costas, dependendo da pessoa, você vai usar mais volume e para o latíssimo lateral baixo, dependendo da pessoa, você vai usar mais volume. Ou seja, não é só a questão de quantas séries no treino, é a questão da setorização intrasérie do volume. A seleção de exercícios vai determinar... Claro, o cara quer mais... Para o que ele está falando, a galera fala, o latíssimo do dorso, o rombóide... Se você quer mais upper back, parte superior das costas, você vai ter que priorizar exercícios que trabalham, por exemplo, com o ombro em abdução. Ou seja, o volume vai ser maior lá. Exatamente. Cara, a gente vinha discutindo isso no carro, Belmiro, e a gente vinha discutindo várias coisas, foi um podcast no carro. Devia ter gravado aquela porra. É que é longe, né? É longe. Não, devia ter gravado aquele negócio. A gente estava discutindo um artigo bem legal que ele compara as remadas, né, Belmiro? E ele tem ali a comparação da remada fechada com a glenumeral em neutro, fazendo pegada supinada, neutra e pronada. E aí ele vai testando a ativação eletromiográfica com a remada em 30 graus, depois 60 graus, depois até 90 graus. E, cara, é batata. Quando você compara... Batata, batata, aquele termo utilizado por quem vem do meio do século passado ou do início. quem gosta disso é o Tamata, o Tamata que curte falar essas gírias antigas. O Tamata fala batata, entendi. O Tamata fala essas gírias antigas. Ele gosta de falar... Te mandou um abraço, mandou... Olha só, cara, quando você vai abduzindo o ombro, para quem não é da área, vou dizer assim, quando você vai levantando o cotovelo aqui, você vai aumentando a solicitação do upper back. E quando você deixa o cotovelo mais em neutro, a glenomeral em neutro, no caso, você solicita mais a parte inferior do latíssimo. Então, quando eu for montar um treino, se eu tiver dois neurônios, eu vou setorizar o volume. Ou seja, ah, tudo bem, eu quero ter 20 séries de dorsais, ok, eu posso ter 20 séries para costas, mas aí eu vou ter que ver o que eu vou mexer nessas 20 séries. Por exemplo, se você quer treinar, sei lá, 30 séries semanais de quadríceps, ok, mas por que que às vezes eu mando um GVT na extensora? Por que que às vezes eu mando 10 séries na extensora? Porque o cara tem um distal do quadríceps ruim. Aí eu vou trabalhar mais volume naquele exercício. Então, cara, essa... E aí esses estudos mostram esses caminhos, né? Porque a galera fala, pô, ah tá, analisou diferentes amplitudes na extensora, pega mais distal aqui, pega mais proximal ali, e aí o cara consegue ter essa mão de artesão, né? Para lapidar o quadríceps do cara. Eu achei legal um pesquisador que ele disse que mais de 50% ou pelo menos 50% do que a gente faz na prática é arte. E que um percentual de 50% ou menos de 50% que é a nossa... baseada em evidência, né? Então, mesmo quem gosta de criticar pesquisadores ou quem estuda, por mais que vocês queiram fazer essa imbecilidade, tem vários pesquisadores que treinam, preparam atletas e usam parte do que estudam para montar os treinos e não tudo que estudam, porque é impossível usar tudo. Se você for um cientista de verdade, um cara humilde que tem ética, você sabe que não dá para usar tudo que você lê no dia a dia. E, na verdade, eu acho que a grande transposição desse rio onde a gente vai conseguir levar alguma coisa de bom para as pessoas é tentar fazer essa transposição para os professores, que os professores vão dar um treino melhor. Essa é a nossa função principal. Eu acho que, assim, hoje, uma coisa que a gente tem que tentar disseminar dentro da educação física que a gente começou lá atrás é o bom senso, cara. É a questão ali da polarização que vem de outros campos, política, etc., que vem para a questão do conhecimento acerca do treinamento e que gera essa dicotomia, essa guerra. Então, assim... É que essa parada dá hype, é a estratégia de marketing também. É, mas aí está... Você pode utilizar para hypar na internet, mas você tem que, na prática, atuar com o bom senso, que a gente está lidando com a saúde das pessoas. Sim, com certeza. Nós não somos contra hype, nós não somos contra fazer cortes para chamar atenção, inclusive a gente discute isso. Vamos falar aqui abertamente, a gente discute isso, vamos bater naquele assunto que vai dar bastante... Galera, todo mundo precisa disso, tá bom? Nós não estamos falando mal disso daí. Só que não é porque você gosta ou desgosta que nós vamos deixar de falar a verdade. E aí é onde pode doer para alguns. Eu acho que tem que disseminar realmente a ponderação, né? Porque a base que eu tento trazer lá do treinamento esportivo quando a gente fala de princípios do treinamento. Se o cara sabe os princípios do treinamento, ele não vai pecar em todas essas questões de manipulação das variáveis. O princípio da individualidade biológica, da progressão, da continuidade, que é isso. Aumentar 20% é isso. Você basear o treino no que veio antes. O princípio da especificidade. Então, quer ganhar especificamente resistência, vai ter que trabalhar mais repetição. quer ganhar especificamente força, quer ganhar, hipertrofiar especificamente o músculo. Então, assim, são questões básicas que norteiam o treinamento que faltam na galera, que é a base. É, e se você ferir um princípio, provavelmente você vai ferir os outros. Isso é uma coisa que eu sempre digo assim, não fira um princípio do treinamento. Porque se você ferir um, provavelmente você vai ter que ferir os outros. A chance é grande. Tá. Qual a melhor forma de controlar volume, então, na prática? Pra mim é... Vamos equalizar o volume. Equalizar o volume serve pra alguma coisa na prática? Não, eu acho que, primeiro, a gente, quando vai pro meio científico, que a gente fica falando de volume equalizado e tal, ou de volume total, ou carga total levantada, equalizada, é porque a gente, às vezes, tem necessidade de fazer isso no modelo científico, no modelo do estudo, no desenho experimental, porque senão vai criar um buraco que, às vezes, o meio científico não aceita bem. Mas pra mim, isso na prática não faz sentido nenhum. Então, por exemplo, quando eu tô fazendo um drop, quando eu tô fazendo um método que aumenta o tempo de subtenção, ou aumenta o volume load lá num exercício, cara, eu, pra mim, eu não tenho que equalizar com nada. É isso. É um cálculo, né? É o cálculo. Ah, porque eu quero saber se é algo que aumenta o volume load ou reduz em relação a um outro programa. Então, você tá calculando pra ver se tá próximo do que você fazia antes. Então, é uma variável de controle que a gente pode usar na prática. Agora, vou fazer hoje um treino de leg em duas toneladas. Volume load. E aí? Foram 20 repetições com 100 quilos? Foram 10 repetições com 200 quilos? Foram 5 repetições com 400? Ah, é muito mal. uma coisa. E aí? Como é que você vai fazer pra prescrever? Então, pô, você vai prescrever número total de séries e, obviamente, a gente não vai ignorar a outra variável que é a intensidade da carga. Então, a gente vai prescrever número de repetições e intensidade da carga numa coluna e número total de séries na outra. E você tem o volume load se você quiser calcular, é só multiplicar uma coisa pela outra. O Excel é... Mas na prescrição é isso. E aí, pô, volume load. As recomendações são pra você... Ah, pra iniciante você tem que trabalhar de 5 a 10 toneladas. Não. É de 1 a 5 séries. 5 a 10 séries. 10 ou mais séries. Então, se você for prescrever em tonelagem, você não tem referência, porra. É simples. Ai, cara, é complicado. Então, volume load na prática só serve como variável de acompanhamento. Variável de prescrição é esse exercício vai fazer tantas séries, esse exercício vai fazer tantas séries e vai fazer tantas vezes na semana, tantas repetições com tal carga. Sabe uma coisa que eu tenho certeza que a galera quer escutar? Que é uma coisa... São duas coisas, Belmiro, que eu acho que você fala de uma forma e eu também falo. A questão é assim, por exemplo, quando o cara me preocupa, me pergunta assim, ah, se eu fizer duas remoções de peso, se eu fizer duas pausas de 20 segundos, remover 20% do peso e continuar fazendo, eu considero cada pausa uma série ou eu considero esse drop inteiro uma série? Eu falo assim, cara, será que isso é importante? A diferença faz, né? O que isso é importante? Pensa comigo, primeiro, é injusto você querer comparar essa série que você só descansou 20 segundos com aquela série que você descansou dois minutos. O teu rendimento é muito diferente entre essas séries, então você tem que ser louco se você for só contar esse número, um, dois, três. Eu prefiro falar que aquele conjunto inteiro que eu fiz é uma série, só que eu tenho que subentender que aquela série é muito mais fatigante, muito mais impactante. E a grande verdade é que não interessa. A grande verdade. A grande verdade. A gente estava usando o que eu sempre falo, tem várias grandes verdades, né? Então sempre quando eu falo alguma coisa que está mais consolidada, a grande verdade é aquela que já está mais consolidada na base da ciência. Eu não tinha reparado isso, eu não tinha reparado isso, é que no último que ele levantou essa bola, vocês são as figuras, cara. No último que ele levantou essa bola, a grande verdade é que eu só falo a grande verdade. Vocês estão entrosados. Agora eu esqueci qual era a grande verdade. Não, do volume, do conjunto do volume. Ah, sim. Então, a grande verdade é que não interessa se você fez 12 ou 13 ou 13 e meio. O que a galera vem me perguntando, eu falo, cara, na boa, quer calcular isso? É simples. Pô, fiz 10 repetições, esperei 20 segundos, fiz mais 4, esperei 20 segundos, fiz mais 2. Então fiz 6 repetições com a carga que eu fiz 10 no início. Eu conto 60% de uma série. É. É, pronto. Então, pô, fiz duas emoções de 20%. Fiz 10 repetições, tirei 20%, fiz 8, tirei mais 20%, fiz mais 8. Eu multiplico esses 16 vezes, ou 8 vezes a carga vezes 80, 8 vezes 60, e vejo se dá a mesma coisa que 10 vezes 100. Tem um cálculo ali. Entendeu? Ah, pô, deu 70% da carga inicial, da série inicial. Aí você conta meia série. É que a galera tem tudo mastigado pra cacete, né? Ah, cara, me desculpa, essa minúcia é ridícula, não tem essa necessidade. Você me pergunta, dá pra calcular, mas o que vai fazer diferença se você fez 16 ou 16,5? Você tem que ter um controle de progressão. Pô, vem fazendo ali... Vamos pegar um exemplo bem legal, só pra matar a garotada de raiva. Vamos quebrar dois caras de uma vez só, vai, duas situações de uma vez só. Cara, tem o estudo que o cara comparou o tríceps francês na polia com o tríceps puley, certo? É perfeito. Beleza, tá. A gente tinha combinado de não entrar nesses méritos da comparação de exercícios, mas é perfeito. É perfeito, eu entendi o que você vai trazer aqui pra galera. Peso é o mais importante. Então, se você faz um exercício com mais peso, é melhor pra hipertrofia. Beleza, aí o cara fez isso. Só que quando ele fez o cálculo do peso levantado, da massa levantada em quilos, o puley resultou, mobilizou mais. Só que a hipertrofia foi maior no francês, que mobilizou menos peso. E aí, você vai fazer o quê? Limpar a bunda? Agora, com isso aí? Como é que você faz? Se você faz três séries do francês, hipertrofia, uma vez e meia o que você faz no rosca, você vai contar uma série e meia pro francês, uma série pro rosca? É só uma dúvida. Fez lá o estudo do Brandão, excelente estudo. Ele mostra que no supino, você hipertrofia só a cabeça lateral. Não hipertrofia nem cabeça longa nem cabeça medial do tríceps. E aí, você vai contar só a série pra cabeça lateral do tríceps. Ou conta um terço da série no supino. Esse número é muito difícil, eu sempre falo. Esse número é muito difícil. Faz o cálculo, realmente, no supino você conta meia série, numa remada, numa puxada, você conta meia série de bíceps. Mas é muito... Ah, não tem necessidade, viu? E vamos pensar assim. Isso é ridículo. Mas talvez tenha uma forma que eu acho que até os treinadores mais da prática vão gostar do que a gente vai falar. Meu irmão, se tu viu que o cara fazendo supino desenvolveu bem a cabeça lateral, então nos outros, os estratégias que focam nos outros. E tem como você fazer isso. Você não isola, mas você consegue dar ênfase. No francês, você teria um foco na cabeça longa, né? Isso. Ou me diga assim, às vezes, o cara simplesmente por mais que faça o supino, não desenvolve bem o tríceps. E aí eu não vou contar séries lá. E esse estudo ele mostra um fator bem interessante, que quando se faz o tríceps testa, não se tem a hipertrofia da cabeça lateral, né? Isso. Só tem das outras duas. Exatamente. Então ele mostra que os exercícios que foram comparados são complementares. Qual o melhor exercício? Isso é a combinação. É a combinação. Isso. É simples. É lembrar, né? Aí eu descubro que o francês hipertrofiou mais o tríceps e aí eu vou treinar só o francês. Porra, de novo, nós vamos ter que explicar. Se você tiver dois neurônios, cidadão, o cara hipertrofiou, sei lá, foi acho que vinte e poucos por cento na soma total e aí você vai repetir esse exercício por mais oito semanas e de vinte por cento vai cair para dez, depois vai cair para cinco por cento, ou seja, cara, aí a gente fala assim, eu estava conversando com o Belmiro disso, né? Ah, quando você vai analisar os estudos com resonância magnética e ultrassom, a cadeira extensora é um dos exercícios que mais gera hipertrofia de quadríceps no geral, mais do que os exercícios que você faz básicos e mobiliza muito peso. E aí qual que é a raiva que dá nos caras? O cara fala assim, que carga é o que importa. Então, mas então por que quando você vai na literatura e você compara a cadeira extensora com os exercícios básicos, olhando separadamente, porque os estudos são separados, né? Você olha o percentual da hipertrofia, a cadeira extensora nunca perde. E o pior de tudo, a cadeira extensora sempre hipertrofia mais o retofemoral. Quer dizer... A hipertrofia o retofemoral duas a três vezes o que hipertrofia os vastos. É, isso. Enquanto o agachamento não hipertrofia o retofemoral na maioria dos estudos. E aí tudo bem, daí nós podemos falar assim, tudo bem, mas quando eu agacho hipertrofia o glúteo, hipertrofia o adutor, sim, é isso mesmo. Então nós não queremos dizer que a extensora é melhor. O agachamento é um exercício mais completo, digamos assim, por mais que a cadeira extensora gere isso, isso significa que você tem que treinar a sua cadeira extensora. Agora, o que é complicado são essas frases feitas. O exercício mais poderoso é esse, o exercício que mais gera resultado é esse. Infelizmente, isso não existe, cara. E às vezes é uma estratégia de quebra de platô. Você está acostumado a fazer só o francês, provavelmente o tríceps rosca gere um estímulo adicional diferente. É aquela história do estudo do grupo do Charles Lopes, acho que é o Zaroni. Que faz cinco vezes na semana cada grupo ou faz uma vez na semana cada grupo. E eles pegam caras com cinco anos de treino. E aí, primeira coisa, quando o cara horizontaliza o volume, a gente ia falar disso, né? Mas quando o cara distribui o volume ao longo da semana, ao invés de fazer quinze séries verticalizadas, ele faz, quer dizer que seriam cinco exercícios, três séries, ele faz um exercício por dia, ele tem maior hipertrofia do bíceps e, se eu não me engano, do vasto lateral. E aí, quando se analisa, são o mesmo número de séries, quinze séries, mas quando você horizontaliza, primeira coisa, você não tem a fadiga acumulada, né? Então, você consegue, em cada dia, fazer aquele exercício com o máximo desempenho. O que não aconteceria se você fizesse, por exemplo, cinco exercícios de bíceps, né? A partir do terceiro, o bíceps já fadigou. Então, isso repercutiu no volume load, né? Aí é o caso de controlar volume load, porque, né? O volume de séries. E aí, os caras têm maior ganho. Tá, é o volume load? Pode ser o volume load que foi maior. Mas não pode ser a quebra de platô? Você acha que os caras que treinam há cinco anos, algum deles estava acostumado a treinar um músculo cinco vezes por semana? O cara não estava mais acostumado a treinar uma ou duas, ou no máximo três vezes? Três vezes. Acho que marumba três vezes o mesmo grupo. Não treina. É, só mulher. Só mulher. Marumba ou um... Cara, esse é um exemplo... Esse é um exemplo fantástico de uma coisa que foi ressuscitada por um pesquisador, que é o Charles, e o grupo dele. E hoje tem uma galera do bodybuilding voltando a fazer isso. Daí todo mundo pergunta, ah, professor, o que você acha do full body? Dá pra usar em bodybuilder? Falei, dá. Só que dessa vez não foi o bodybuilder que contribuiu. Foi um cara, um pesquisador que publicou um artigo e ressuscitou o full body. E aí a gente... O que o Sajem faz direto, né? É, eu ia até falar isso. Desculpa, Belmiro. Só pra não esquecer. Você pode treinar o mesmo grupamento muscular na semana com características diferentes. Por exemplo, você pode pegar um dia igual o Sajem faz e fazer exercícios mais básicos com carga, exercícios voltados pro quadríceps. E num outro dia você pode pegar exercícios mais isolados e fazer mais na zona do 8 a 10, 12 a 15. Ou máquina de vez com os vícios, né? Isso, exato. Trabalhando mais próximo da falha da máquina, trabalhando mais repetição de reserva, peso limpo. Dá pra fazer várias brincadeiras. Nesse caso, você até poderia visualizar, sim, uma periodização ondulatória diária. Porque quando a gente pensa em fisiculturismo, alguém me pergunta assim, desculpa até falar disso agora, eu sei que você vai perguntar isso já já. Fisiculturista, ele não usa periodização clássica. É impossível. Porque o bodybuilder, a gente tem que pensar não só na sessão de treino, a gente tem que pensar no músculo. e às vezes você pode treinar um músculo de uma forma e o outro músculo de outra forma. Esses estudos não mostram que o total body é melhor. Eles mostram que pra alguns músculos, treinar com maior frequência é melhor. Pronto. Então, pô, o bíceps é o meu ponto fraco, não quer dizer que eu tenho que fazer um total body pra desiluir o bíceps ao longo da semana. Dá pra eu fazer um bíceps um pouquinho todo dia e continuar num parcelamento blitz nos outros grupamentos. Sem dúvida. Então, faço um grupamento por dia, mas o bíceps eu dou um estímulozinho. Foi exatamente o que eu faço com a carina. Foi o que o Arnold fez na década de 70 pra panturrilha. Eu tô lá relendo a enciclopédia, que eu li, reli durante muito tempo. Ele dava todo dia, Bel. Então, ele diz que ele tem uma quebra de platô e ele começa a ganhar a panturrilha quando ele dilui em quatro sessões, se eu não me engano. Você olha o programa dele lá, tem um programa que ele utilizou e em todos os treinos tem a panturrilha ali. Dois exercícios por dia. Lembra qual é a quantidade de séries, mais ou menos? Ele fazia muitas séries? Exatamente. Ele fazia uma duração. Não, ele fazia... Ele não era um pouquinho o volume pequeno. Pode colocar muito acima de 30. Pode colocar. Não, somando tudo dá muito mais. Acho que eram os dois ou três exercícios por treino de panturrilha. Ah, tá. Sacou? Acho que eram quatro treinos que ele entrava e encaixava a panturrilha. Ah, cara, se eu for ver a soma que eu faço hoje, você viu. Se eu fizer 3x8, eu faço entre 24 e 30 séries semanais, no mínimo. De panturrilha. Com certeza. Não, eu tava treinando com ele assim, eu falei, porra, tu tinha panturrilha assim, cara? Aí ele falou, porra, minha panturrilha era igual do meu irmão. Foi treinando. Pô, o maluco tá com a panturrilha mal do que a minha, cara. Quer dizer, é mesmo? Tá com a panturrilha desse tamanho. Você falou, pô, tá igual um pernil, cara. Cara, acho que eu vou começar porque eu quero dar um moral na minha panturrilha ridícula. É mais um mito pra ser quebrado. Não existe essa de panturrilha. Você não treina panturrilha como deveria treinar. Ela é o músculo mais difícil de hipertrofiar, porque tem, gastrocnemio tem grande quantidade de fibra do tipo 1, apesar de ser predominância de fibra do tipo 2. Sóleo tem predominância de fibra do tipo 1. Então, assim, você tem que treinar, tem que mesclar estímulos, tem que fazer intensidade e repetições, né? Entre outros fatores aí. De-load o podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho pra mais novidades.